Olá, o assunto desta edição envolve marcas e tecnologia, mais precisamente a CES 2018, a maior feira de tecnologia do mundo, realizada na semana passada em Las Vegas. Cerca de 7 mil participantes de 150 países puderam acompanhar as novidades de mais de 3.900 expositores de todas as áreas de produtos e serviços que você puder imaginar. A CES, sigla que surgiu como Consumer Electronics Show, nome que não é mais utilizado pela organização do evento, apresenta anualmente tendências e realidade de produtos que vão desde aparelhos de telefone celular a carros que se movimentam sem motoristas. Neste ano, algumas das novidades mais comentadas incluem uma máquina que consegue passar e dobrar suas roupas, smartphones à prova d'água e até robôs que já atuam como psicólogos. Mas, um dos assuntos mais quentes em Las Vegas foi um apagão, sim, uma queda de energia em pleno frenesi tecnológico. A brasileira Natasha de Caiado Castro, que é CEO da Wish International e também uma tech hunter de inovações disruptivas, conversou com Ideas Pan sobre as novidades de 2018 e sobre o mico do apagão. Drones que carregam pessoas, espelhos mágicos que escaneiam produtos de quando e qual usar, ultrassom que em duas horas acaba com a tremendeira de Parkinson, mas o assunto que criou mais buzz foi o apagão de duas horas que rolou aqui na feira. Três mil produtos sendo lançados, estandes gigantes de LED e som, tudo no escuro e mudo. A primeira pergunta que vem na cabeça, será que o sistema de segurança digital da minha casa também acabou ou se a nuvem com todas as minhas informações está segura? Será que aquilo era um ataque hacker? No final era só um problema gerado pelas chuvas do dia anterior, mas gerou um super case para ambientalistas e virou lastro para os pesquisadores de energia diversas. Muito obrigado Natasha pela sua participação e pelas informações da feira de tecnologia em Las Vegas. É isso aí, você ficou com o Ideias Pan, muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima.